Olá! Neste momento, nós vamos fazer a técnica da holofractometria para expansão da consciência, conexão com a mente cósmica e também nós vamos trabalhar com a energia do amor na expansão da nossa consciência. Então, feche os olhos. Leve toda a tua intenção, toda a tua energia para o topo da cabeça, no chakra coronário. Imagine nesse momento uma bola de luz. Nessa bola de luz, você vai colocar toda a tua energia, toda a tua consciência, todo o teu poder e você começa a expandir, 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 como se você pudesse expandindo, expandindo, como se você pudesse expandir todo o teu ser, expandindo além do quarto, do local onde você está, além da rua, além do bairro, além da cidade, além do país, além do planeta, além do universo e continue expandindo, 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 continue expandindo. Agora abra seus olhos e olhe para a holofractometria. Veja os fractais se movendo, veja as imagens se movendo. O universo, ele é formado por fractais. O arquétipo da flor da vida é a origem de tudo que existe no universo. A flor da vida contém o padrão da criação, da criação e da vida. É como se nesse momento você pudesse ver, através das esferas, toda a sua vida passando aí, aonde você está olhando. Nesse arquétipo da flor da vida, através desse poderoso fractal, através dessa poderosa holofractometria sagrada, emitindo energia, frequência e informação, você começa a ver cada molécula da vida, cada célula do teu corpo. Você começa a reconhecer a imagem e semelhança do padrão arquetípico da flor da vida. A sabedoria do universo, a sabedoria do universo, tudo inserido no código genético, o código genético inserido no DNA de cada pessoa. A flor da vida é a matriz de onde todo o universo, de onde tudo se originaliza. O seu sonho de riqueza, a prosperidade, a abundância, tudo está contido no padrão e na estrutura da flor da vida. Você só precisa formá-la dentro de si e viver a experiência de viver a sua realização holográfica. Então, neste momento, nós vamos criar uma nova assinatura vibracional, usando o poder holográfico da flor da vida, para realizar e materializar os teus sonhos. Neste momento, o padrão da criação da vida. Começa a tomar forma do teu sonho. Visualize durante alguns segundos, olhando fixamente para esta holofractometria. E agora, feche os olhos e mentalize, visualizando tudo aquilo que você estava vendo com os olhos físicos. Veja um grande holograma no formato da flor da vida. A 30 centímetros de você, com 5, 10 metros de altura. E você começa a ver, nessa matriz holográfica, no formato da flor da vida, você começa a ver o teu sonho. Como se ele fosse realidade. Um filme em movimento. Um filme em movimento. Isso. Veja o que você está vendo. Ouça o que as pessoas falam para você. Sente o que você está sentindo tomando posse desse sonho. Muito bem. E agora? Observe. Dê uma legenda para cada situação. O que é esse sonho? Fale mentalmente. O que é? O que você está vendo nessa matriz? É um carro? É o sucesso? É a realização? É a paz? O que é esse sonho? Qual a cor desse sonho? Qual o som? É uma música? É um telefone tocando? Qual o som que simboliza que isso está acontecendo agora? É uma plateia? É uma música? São carros? É uma buzina? Qual o som do teu sonho? Qual o cheiro? É o cheiro do corpo de uma pessoa? É o cheiro de uma roupa em especial? É o cheiro da natureza? É o cheiro do sucesso? É o cheiro da vitória? Qual é o cheiro que simboliza para o teu cérebro, para o teu corpo, para o teu DNA que esse sonho é real? Talvez o cheiro do teu casamento, das flores? Talvez o cheiro de uma bebida, de um jantar, de um jantar romântico? Talvez o cheiro de uma casa nova? O cheiro de um carro novo? Qual é o cheiro que simboliza? Qual é o tato? Toca no teu sonho. Toca. Qual a textura? Qual a textura que possa simbolizar que esse sonho já está na tua vida? É você tocar no banco de couro do teu carro? Talvez é você tocar na embreagem, no volante do carro? Talvez o teu sonho seja uma aliança? É você tocar nessa aliança? É olhar para a aliança? Ver a cor dela? E sentir o que você está sentindo? Talvez o teu sonho seja ser mãe, ser pai. Então talvez o toque seja pegar o teu bebê, trocar o teu bebê, tocar no teu bebê. Qual é o toque? Qual a textura? Qual é a textura? O tato? Talvez seja um microfone. Talvez seja abrir a porta do teu consultório. Talvez seja você jogar na tua cama e tocar no teu colchão, tocar nos teus lençóis, tocar no teu sofá novo. Talvez seja uma plateia que você está assistindo alguém, sendo treinado por alguém. Talvez seja você tocar nessa cadeira e saber que você está ali e que isso é real. Qual é o toque? Sinta o toque. E isso? E o que você está sentindo? Pergunta para você e dê uma legenda. O que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo? Esse sonho é real. Olha para esse sonho que você tocou, que você viu, que você sentiu. O que você está sentindo? Se isso estivesse acontecendo agora, como está acontecendo ali com os olhos da alma dentro da tua mente, o que você estaria sentindo? Sinta isso. Dê o sorriso que você estaria dando. O que você estaria falando? Como estaria o teu semblante? Isso. Muito bom. E agora, e agora, eu quero com que você saia de dentro desse sonho. Com que você dê um passo para trás e com que você olhe de fora. Como se você estivesse saindo do holograma, que você ficou experienciando tudo isso. E volte para a tua consciência, abre os olhos e olhe novamente para a holofractometria. Veja a flor da vida. Veja que o teu sonho, que você tocou, que você sentiu, que você viu, ele se origina da matriz, que dá origem a tudo no universo. O interior da flor da vida existe uma forma conhecida como a fruta da vida. Este modelo consiste em 13 esferas, segundo as leis matemáticas e geométricas. As leis representam todo o universo, como você aprendeu aqui no Alucine. A flor da vida contém o padrão da criação e da vida em todos os lugares. E você está compreendendo que a flor da vida é a sua nova assinatura vibracional. Tudo está entrelaçado energeticamente e vibracionalmente. Cada molécula de vida, cada célula do nosso corpo conhece e reconhece o padrão arquetípico da flor da vida. O código contém toda a sabedoria do universo. O conteúdo do código genético inserido no nosso DNA. Tudo. A imagem é a estrutura. É a estrutura vibracional da nossa realidade. Então, eu quero com que você ouça essa frequência, esse som e sinta com o teu coração. Sinta. Veja as luzes, as luzes dessa imagem, as luzes brilhando para você e todo o seu padrão sendo estruturado, sendo modificado. E agora fecha os olhos. Agora fecha os olhos e veja. Veja novamente um grande holograma. Um holograma da flor da vida. O grande holograma. E eu vou contar até três. Você vai entrar nesse holograma. Um, dois, três. Entra no holograma. Isso. Entra no teu sonho. E a partir desse momento, veja com os teus olhos o teu sonho realizado. Fale com as pessoas que você precisa falar. Ouça o que você precisa ouvir. Experiencie. Sinta a força. Sinta. Sinta a origem de tudo. Do cosmos. Do dinheiro. Da prosperidade. Da abundância. Da felicidade. Do amor. Sinta o amor dentro de você. Sinta tudo isso acontecendo agora. Sinta. Sinta a ativação. A expansão. O expandindo. Você expandiu a tua consciência. E você está vivendo tudo isso como se tudo isso estivesse acontecendo nesse momento. Agora, eu quero com que você tome posse do teu sonho. Eu quero com que você sinta que isso é realidade. Que isso está acontecendo. Então, fala com as pessoas o que você precisa falar. Faça um gesto que simbolize o teu sonho realizado. Talvez seja um ato de gratidão. Talvez seja balançar a cabeça em forma de gratidão. Talvez seja você gesticulando, falando. Eu quero um ato sinestésico. Algo que simbolize um gesto. Um comportamento que esse sonho é real. Ouça o que você precisa ouvir das pessoas da tua família. Por você ter realizado o teu sonho. Isso. Muito bem. E agora? Eu quero com que você sinta no teu coração. Eu quero com que você sinta no teu coração. Eu quero com que você sinta um grande cristal Swarovski. saindo do teu coração e você pega pela mão um cristal, uma pirâmide. E você olha pra essa pirâmide, pra esse cristal no formato. No formato de um grande cristal. No formato... Isso. Muito bem. E agora você, dentro desse cristal, dentro desse lindo cristal, você vai olhar como se fosse uma bola mágica. Como se fosse a tua bola mágica. Nessa bola mágica, você vai olhar lá dentro. Como se você pudesse ver o mundo todo acontecendo. A tua família, o teu trabalho. Como se você fosse um grande Deus. Olhando para a Terra, para todos os humanos. Então, dentro dessa bola mágica, você vai olhar com os teus olhos para o mundo. Como se você fosse o Deus, o Criador. E você vai emanar o teu amor para todas as tuas dores que você está olhando dentro dessa bola. Você vai simplesmente olhar para as pessoas que te feriram. Você vai olhar como o Criador. Como o Deus. Com o amor. Você vai olhar para essa bola mágica. Como se ela fosse o planeta Terra. Como se Deus estivesse olhando para todos os seus filhos. Para todas as suas centelhas divinas. Com amor, com carinho. O amor que recebemos dele a todo momento. Então, na palma da sua mão, esse grande cristal no formato de uma bola mágica. E você olha lá dentro. O mundo inteiro acontecendo como se você estivesse aqui no céu. Então, você vai olhar para as pessoas que te feriram. Olha para cada um deles. E diga. Obrigada. Eu te amo. 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 Hoje eu compreendo o quanto vocês foram importantes para a realização do meu sonho. Obrigada. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Obrigada. Obrigada. Eu te amo. Obrigada. Eu te amo. Começa a emanar amor através do teu chacra cardíaco, do teu coração, com essa energia amorosa para todas as pessoas, todos os teus atores, todas as pessoas que te feriram, todas as pessoas que hoje te chateiam. Cada um dá aquilo que tem e você vai dar o teu amor. Visualize a luz do sol, os raios do cosmos, os raios do Criador, da centelha divina saindo do teu coração, penetrando os poros, a pele, o coração, as moléculas, as células, os neurônios, os neurônios cerebrais e cada órgão do corpo dessas pessoas, com amor, com carinho de compreender que essas pessoas te trouxeram até aqui, te tornando quem você está se tornando. E à medida que a luz dos raios emanam, entram no corpo de todas essas pessoas, você, você vai recebendo mais amor e você vai aumentando de tamanho. Você vai aumentando de tamanho porque você está aumentando a tua luz, aumentando a tua frequência, você está se tornando iluminado, você está se tornando mais claro, mais cristalino, ideias, sonhos, projetos, tudo começa a se tornar mais fácil porque você está se tornando mais luz. E você continua doando o teu amor, enquanto eu falo você continua dizendo, obrigada, eu te amo. E você recebe de volta o amor, recebe de volta o amor, recebe de volta o amor. E você está se tornando mais, mais poderoso, aumentando o teu tamanho. E você percebe que novas inspirações criativas, processos neurais estão sendo ativados, pensamentos negativos estão sendo removidos e substituídos por novas sinapses cerebrais de alta frequência. Você percebe que está sendo extraído do teu coração sentimentos de mágoa, de escassez, de não perdão, todos aqueles que te impediram a tua evolução e a tua expansão. Tudo aquilo que impediu a tua consciência cósmica e um novo padrão, uma nova matriz está sendo instalada no teu campo quântico, no teu campo eletromagnético, no teu sistema corpo, mente, alma. E você sente a sintonia de Deus, vibrando, vibrando em frequência da cocriação dos teus sonhos. Você sente a energia, o fluxo da energia te aumentando cada vez mais, te trazendo mais sorriso, mais felicidade, mais alegria a ponto de você estar sorrindo neste momento, emanando o teu amor para toda a face da terra, para todas as pessoas, para todos os planetas, para todas as cidades, para todos os hospitais, para todos os bairros, para todas as pessoas que precisam do teu amor, da tua ajuda. E você sente o orgulho vibrando dentro de você. Isso. Dê um sorriso interior, um sorriso de vitória, um sorriso de orgulho e diga para você, eu me amo, eu me amo, eu tenho orgulho de ser quem eu sou, eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu estou de volta, eu estou de volta, na minha casa, no meu corpo, eu amo esse corpo, eu amo esses braços, eu amo esse rosto, eu amo ser quem eu sou, eu me amo, 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 isso, eu me amo, eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Está feito, está feito, está feito. Agora, abre teus olhos novamente e veja, veja novamente o holofractal e veja de olhos abertos o teu sonho realizado no meio dessa imagem, como uma foto, como uma foto, como se você pudesse adicionar uma foto no meio desse fractal, no meio dessa holofractometria, veja de olhos abertos o teu sonho realizado. Isso. E diga pra você, isto é real. Isto é real. Isto é real. Com mais sorriso, com mais convicção, isto é real. Isto é real. Está feito, está feito, está feito. Eu sou holoco-criador da minha realidade. Eu sou holoco-criador da minha vida. A partir de agora, eu sou holoco-criador da minha vida. Eu sou dono da minha vida. Eu crio a minha realidade. Isto é real. É isso, meus amores. Gratidão com todo o meu amor. Eu amo vocês. Eu amo vocês. E eu vejo vocês como meus alunos. Gratidão. Amo vocês. Sinta o meu amor. Sinta o meu carinho. Sinta o meu abraço. Sinta toda a minha luz chegando. Todo o meu coração. Toda a minha alegria. Todo o meu amor abraçando vocês com todo o amor que existe em mim. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Gratidão. Te amo. Te amo. Te amo.